Galera, tudo beleza? A escola vai começar então, tchau. Oh! É papel, o que aconteceu? Que lugar é esse? Pois é, que lugar é esse, gente? Ai, meu Deus, eu reconheço. Meu Deus, onde tá ferrado? Que lugar é esse? É do Boconó, ai, vamos embora logo. Vem, gente. A gente tá em outra cafeteria. Oi, tio, eu quero pamonha. Não temos pamonha. Ah. Hum, vou ler um mangá aqui. Parece Otaku moí... Moço. É. Eu acho que ela morreu. Ai, meu Deus. O que tá acontecendo comigo? Ai, ela morreu. Eu sou uma Jen. Cadê o Codiorgi? Tô aqui, gatinha. Oi, oi. Ok, gente, eu tô indo embora. Esqueci. Eu esqueci que a gente tá quebrando a cor de parede. Alguém tira esses dois daqui? Tá bom. Eu vou parar. Tá, gente, e agora? Eu não sei. Tomara que nada aconteça. Mano, você tá 30 minutos fazendo isso. Viu só? Você tanto falar, a gente foi pro limbo do episódio cancelado que levou 5 deslikes. E agora, muita gente vai sair da escola e vai ter que entrar alunos novos. Na verdade, isso não vai acontecer mais. Mas vai entrar qualquer coisa e sair ao mesmo tempo. Eu amo Boku no Pico e Papapig. E também... Espera, eu falei Boku no Pico? Eu amo Boku no... E Papapig e Dora Aventureira. Tudo normal. Como eu saio daqui? Não sei. Gente! 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 O que foi? Rápido, gente, sinta. O professor vai chegar, gente. Olha! Meu Deus do meu lado! Meu Deus! Que professor mais magro! Você comeu hoje? Sério? Você comeu hoje? Não! Meu Deus! Coitado desse professor! Alguém leva ele pro hospital? Sim! Volta em levar ele pro hospital. Eu! 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 Eu nem queria o que! Mas eu! Meu Deus! Gente! É muito difícil fazer a voz desse professor. Ok, gente! Bora fazer o que? Bora passear! Tá Preula! O que aconteceu? Parece que aquele professor morreu. Eu morri mesmo! E aí? Meu Deus! A voz desse professor é muito difícil. Ai, meu Deus! Ele morreu mesmo! Eu morri mesmo! Nossa, gente! É muito difícil fazer a voz desse professor. E foi assim que acabou essa temporada da escola. Amanhã... Quer dizer, depois de amanhã vai ter a temporada 2. Com novos dubladores! Só que não! Temporários! E aí? E aí? E aí? O que é isso?